Oi povo, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ateliê Drica Luxe Crochê. Desde já vou pedir para que você se inscreva no meu canal, quem não é inscrito, deixe seu like para me ajudar, ativa o sininho de notificação que tem do lado do meu nome para que você fique por dentro de todas as notificações futuras que eu postar e compartilhe o vídeo com os amigos para que o nosso canal cresça cada dia a mais, tá? E gente, tem o Seja Membro também, o botãozinho do Seja Membro fica embaixo aí do meu nome, quem quiser ser membro do canal é só clicar no botão e se cadastrar, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu vim aqui fazer um vídeo de slide de foto, tá? Foi as fotos dos tapetes, do tapete esmeralda que as meninas do meu grupo, a Drica Luxe Crochê, né? Fizeram do desafio, tá? Teve bastante gente que participou, graças a Deus, e eu vou colocar aqui o trabalhinho delas para você ver que cada uma fez de uma cor, cada uma fez do jeito que quis, mas seguindo a videoaula do meu canal, tá bom? Então, bora lá para o nosso show de slide. Bom, meninas, esse é o tapete da Lu Crochê, da nossa amiga Lu Crochê, ela fez em amarelo com telha, ficou muito bonito. O próximo é da Sandra Regina Crochês, também ela fez na cor K, que é o marrom, um café, é uma cor assim. O próximo tapete é da Guilhermina Crochê Mônica, tá? Ela fez na cor marrom. Esse é o da nossa amiga Fabi Souza, azul com cru, ficou muito bonito também. E ela já usou, viu, gente? Esse aqui é da Conexão Crochê da José Hilda, tá? Essas meninas todas fazem trabalho, quem quiser encomendar é só entrar no grupo lá, tá, gente? A Virginia Rossi fez também em duas cores, fez marrom com verde Jade, ou é verde água escuro. O próximo é da nossa Jose, que é da DM do grupo. Esse que vem agora está em verde abacate, é da Marilda, também ficou muito bonito. O próximo é da nossa amiga Betinilde, ela fez na cor cru, né? O meu também fez na cru também, gente, mas fica bonito em qualquer cor. Esse agora é da nossa amiga Claudete, também fez na cor cru. Também ficou bonito. Esse é da nossa amiga Fabiana, ela fez na cor caque com marrom, ficou lindo. Gente, dá um, dá um, dá um, dá outro jeito, né, de fazer de duas cores. Esse é da nossa amiga Fabi Souza, também, que ela fez dois, mandou a foto. O próximo também está na cor azul royal, que é da nossa amiga Drica, que é lá do grupo também, da minha xará. Esse é da nossa amiga Andréia Martins, acho que está na cor cinza, chumbo. O próximo é da Simone Andressa, bonito esse verde, né, gente? Já diz, esmeralda é verde, né? Fica lindo no verde. No próximo é da nossa amiga Roseli Lázara, muito lindo, amei, parabéns. E o nosso último tapete, última foto, é da nossa amiga Edmer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, viu, meninas, que participaram.